Olá, eu sou o Rei Bianchi, eu sou humorista, músico, palestrante, eu quero mandar um recado para o grande compositor Roberto Carlos, grava com o Vicente Teles, você que é um cara conhecido pela sua generosidade, pela sua devoção a Maria, o Vicente também é um grande devoto de Mãe Maria, então está aí o meu pedido para você, o Rei, que grave com o Vicente Teles, grande abraço a vocês todos, muito obrigado, tchau!